Fala, meu aluno! Tudo beleza? Tranquilidade? Aqui em Faleu, professor Telmo. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, resolvendo mais uma expressão aqui de potência. Se liga aí, vou ensinar duas maneiras de resolver. Vem comigo, então. Vamos nessa, galera. Olha só. 2 elevado à terceira, dentro de parênteses, elevado à segunda, dentro de cochete, elevado à terceira. Como que sai dessa? Então, pessoal, vamos lá. Vou pegar a propriedade de multiplicação, certo? Potência de potência, de dentro para fora. Tenho 3, 2 elevado à terceira. Esse 2 que está lá de fora do parênteses, ele vai passar para cá multiplicando, certo? Então, vai ficar 2 vezes 3, ok? 2 vezes 3 dá quanto, gente? 6. Beleza? Bom, feito. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 3 que está aqui fora, ele vai passar para dentro multiplicando. 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Pronto. Só isso. Ah, professor, posso fazer de fora para dentro? Sim. Outra maneira. Ao invés de começar de dentro para fora, você passa de fora para dentro. Eu vou pegar o 3 que está aqui fora e vou passar ele para dentro multiplicando o 2. 3 vezes 2 dá quanto, gente? 6. Beleza. Bota ele aqui. E agora, eu pego o 6 e multiplico por 3. 6 vezes 3, 18. Certo? E aí. Está aí duas maneiras de resolver. Resposta, letra D. Beleza, gente? Toda vez que tiver potência, tanto faz se você vai começar de dentro para fora ou de fora para dentro. Certo? As duas maneiras de dar certo. Está aí resolvido, bonitinho. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Faça aquele comentário maroto aí para a gente, dando um feedback. Um grande abraço e até a próxima. E aí. Obrigado.